E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vistos para mais um vídeo no canal. E hoje eu trago para vocês o sétimo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! Tech Force 3, essa maratona do Tech Force 3, com o deck Dark Lord. Esse deck consiste basicamente em botar monstros no cemitério, muito parecido com como funciona o deck do Dark Armadio Dragon, por exemplo, ou o deck do Criador Negro, só que com o Zerato. Eu no final desse duel, vocês podem perceber que eu não consegui trazer realmente o efeito dele, mas deu para trazer ele, deu para o deck que funciona, não precisa só dele para o deck funcionar. Então é um deck, o foco principal dele, você que vai jogar aí com esse deck, você tem que deixar desse deck, o foco principal é usar os soldados, os guerreiros Armageddon para colocar monstros no cemitério, usar efeitos para colocar monstros no cemitério, para invocar ele o mais rápido possível. Então é isso, lembrando que o efeito do Zerato, toda vez que ele é invocado de maneira especial, você pode descartar uma carta Dark da sua mão e destruir tudo no campo do oponente, só que no final ele é destruído também, tá? Então é isso, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like, verificarem se vocês ainda são inscritos do canal, ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos, aqui tem vídeo toda segunda, toda segunda, tô com o bordão do segundo canal na cabeça. Aqui tem vídeo toda quarta e sexta aos meio-dia, e a segunda e quinta no segundo canal, dá uma verificada lá, porque a série do Pokémon deve estar chegando perto do final já. Se você quer acompanhar o remake da série de Pokémon FireRed, olha lá no segundo canal, vai estar sempre na descrição aí, para quem quiser ver. Então é isso, fiquem aí com o do lado. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Duel, por favor, por favor, por favor, por favor. É um deck bem aberto, bem flexível, então é isso, é um deck bem para atacar mesmo, é um deck bem bruto, recentemente eu estou fazendo bastantes decks brutos, decks brutos, então está tudo meio assim, mas é a minha tendência de criação de decks no momento. Então é isso, eu lembro para vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos, deixarem o like, caso tenham gostado do vídeo, verifique se vocês ainda são inscritos do canal, o YouTube vem tirando inscrições de algumas pessoas, não do meu canal, mas eu já conto seu comigo mesmo, se inscrever de alguns canais, tem que me inscrever de novo, então verifique se você é inscrito, se você é um inscrito recorrente, e é isso, espero vocês no próximo vídeo, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON